No vídeo de hoje eu vou testar a Sense do Freitas no mobile e a Sense do Marechal no emulador. E já imaginou se eu unisse a Sense dos dois em uma só Sense? Vamos lá, começando pela Sense do Freitas. E bom rapaziada, eu pesquisei no YouTube e encontrei um vídeo do próprio Freitas, onde ele revelava o seu HUD e também a sua sensibilidade. E a sensibilidade dele nada mais nada menos do que é a geral em 86, ponto vermelho em 100, mira 2x em 80, mira 4x em 86 e a olhadinha em 40. A WM dele tá zerada, é porque ele não joga de AWM. Então vamos testar aqui rapaziada. Primeiramente eu comecei jogando umas partidas solo pra dar uma aquecida na mira e já senti que a mira era boa. Eu tava testando um HUD e não gostei rapaziada, acabei trocando aqui e nesse momento alguém chegou e me matou. Então vamos pra próxima partida. Ó, tem um carinha ali em cima, já tomou o famoso. Ativou a Sonya, só toma a distância, volta pro lobby. Tem um carinha aqui, penei. Tá, acertei um capa. Tem um carinha aqui em cima, eu vou tirar nele de canal 98 mesmo, mano. Bota a carinha aí pra você aí. Volta pro lobby. Opa, tô começando a pegar o jeito hein rapaziada. Rapaziada, eu acabei morrendo na última partida, o cara tava de trogão, não vou nem pôr no vídeo. Eita, rapaz. É a sense do Freitone. Bota a carinha. Nossa, deu sorte rapaz. Mano, eu tô começando a pegar o jeito dessa sense rapaziada. Eu te vi tá, eu te vi. Bota a carinha vai, bota a carinha pra nós. Ó, tomou um capinha. Vou fingir que foi de bocão. Toma, pega esse gelo agachante. A sense é do Freitones. Mas o gelo é do número zero, é pelão. Eita, tropinha. Opa. Pera, Ratatucho. Mano, pô Zé, bota a carinha aí pra você ver. Pinei. Eita. É, rapaziada, eu tô gostando da sense, mano. Muito boa. Tô dando uma aquecida nos dedinhos. Tô gostando do resultado. Lá, ele. Olha o pezinho do sapateador, rapaz. Eu não rejeito não, mano. Até o Freitas também ia fazer esse kill da incertar. Eu te vi aí atrás do armário, tá? Sai do armário, rapaz. Volta pro lobby. Na trocaçãozinha ali, eu vou é papar kill, fio. Tô nem vendo. Ah, o cara tava um tiro, mano. Isso aí é doido. Mano, tem um carinha aqui que é insuportável, mano. Ele vai ruxar. Toma, chatão. A sense do Freitones, eu não morro pra ninguém, não. Bom, rapaziada, eu tô dando uma aquecida ainda na sense. Eu sou muito azarado, mano. Eu morro demais, costa. Eu não sei o que acontece, rapaziada. Mas eu tô gostando da sense. E detalhe, rapaziada. Eu sou novo no mobile. Pra quem me conhece, sabe que eu era emulador. Tô vindo pro mobile. Tô enfrentando esse novo desafio. Já tô dando uma amassadinha aí. Cês viram aí como é que tá a sense do Freitones. Bora que bora agora pra uma solo versus squad. Vamos lá, rapaziada. Eu caí aqui na pack. Tá tendo umas trocações aqui. Vamos pegar umas killsinhas pra nós, né, Zé? Ó, já tem um ali. Tomou o famoso. Eita. Deixa eu finalizar. Ah, não é possível, mano. Ave Maria, já se salvou. Eu já vi que tem um cara ali atrás. Eu nem vou ruxar, rapaziada. Um estrifador. Vou ruxar, rapaziada. Eles vão ruxar. Toma. Ai! Como diz o Freitone, capota. Tem o outro aí, né? Ah, vai... Cê vai salvar na minha frente, minha filha? Cê tá aí me tirando, ô Deolana. É, rapaziada. A sense tá boa, mano. Deixa eu dar uma looteadinha aqui bem rapidinho, né, mano? Preciso aqui de um lootzinho melhor. Beleza. Tem kit, super kit. Nice, nice. Vou pegar esse M4 aqui, mano. Mano, eu tô escutando o passo aqui dentro. Tinha alguém aqui. Parou, mano. Deve estar só esperando eu ir de bocão. Ah, ele aqui. Ah, vou pagar a internet, meu filho. Cê tá fazendo pãozinho aí pra nós. Esse aqui é o famoso fio de padeiro, minha tropinha. A internet, ele não paga, mas fornece o pão pra cidade inteira. Vamos que vamos. Inclusive, rapaziada, por que existe essa frase internet de padário? Eu nunca entendi isso agora. Sembrar, mano. Quem entende aí, deixa nos comentários, mano. De rocha mesmo. Inclusive, ô meu filho, cê que tá vendo o vídeo aí. Meu vizinho. Cê não vai pagar a internet, não, mano. O Wi-Fi tá ruim demais, meu filho. Eu preciso ver aqui. Inclusive, mano, paga a Netflix também, né? Pra me assistir aí, ó. Porque tá complicado, hein? Cê não paga as coisas. Tá foda, mano. Tá difícil. Tá difícil conviver com cê, entendeu? Paga o bagulho aí, Zed. Rocha mesmo, cê. Eu acho isso uma falta de sacanagem comigo, Zed. Sem brava. Ai! Pera, Ratatucho. Rapaziada, Ratatucho é o... O meu irmão chamou o Tatsuya de Ratatucho. Aí eu fiquei com isso na cabeça agora. Se cê tá de jeito de 18, eu vou avançar no cê. Toma. Nem clicou o turzinho. Já ativo o Ratatucho. Mano, eu vou usar esse couve infinito aqui, rapaziada. Porque tem muito carinha por aqui, mano. Já finaliza. Tem muito carinha aqui. Mano, tem um carinha aqui em cima me marcando. Só dei peito no carinha ali. Ele me atrapalhou, mano. Eu vou fazer minha kill. Tô de olho nesse carinha aqui do teto. Ele não bota nem... Ah, o coquinho dele lá, rapaziada. Ai! Ah, mentira. Mano, ele não vai aguentar. Ele vai levantar pra atirar e vai tomar. Olha lá, levantou. Calma. Toma, seu Sônio. Toma. Ah, tem uns carinha aqui, ó. Opa, já tomou. Beleza. Tá ruxando. Tá de ratatucho. Escutei o barulho. Calma. Pega a couve. Vai vir de bocão. Nupinei. Morri. Ai! Nossa, que gameplay feia. Desculpa, freitone. Beleza. O importante é que nós não morreros aqui. Calma que tem mais carinha ali, mano. Mano, tem cara aqui ainda. Pera aí. Toma. Vai, vai. Tenta salvar aí. Vai, tenta salvar. Toma, você também. Volta pro logo. Rapaziada, esse aqui é o meu primeiro dia nesse celular aqui, mano. Tanto que eu nem baixei direito as skins pra vir gravar esse vídeo, então a minha gameplay deve tá meio cansada aí, mas vamo que vamo. Ó, Zé, eu tinha esquecido esse carinha aqui, mano. Já finalizar, né? Mano, eu escutei um barulho de gelo. Ah, tá ruxando nem mim aqui, ó. Ruxei. Calma, doutora. Volta pro lobby. Tá, esse aqui tinha tudo pra ser uma partida muito boa, mas de repente pra me focar aqui, tinha squad de tudo, qualquer lado. Os caras começaram a jogar até foguete aqui, lança, sei lá. Voltei pro lobby. Bom, rapaziada, essa foi a sense do Freitone. Se você quiser testar aí. E se você precisa de uma DPI pra ficar um pouquinho melhor, mano, eu testo a 960. Agora eu vou testar a sense do Marechal Aloni. Vamo que vamo, rapaziada. Vamo lá, tropa. Carinha tá aqui. Eita, rapaz. Muito boa, tá, fi? Ah, quitou, mano. O carinha tinha quitado, né, rapaziada? Então eu inicio uma nova partida e, mano, essa sense tá muito boa. Eu vou tomar eban, Zé, sem brava. O cara mal botava a cara, já levava o famoso, Zé, sem brava, mano. Nesse round mesmo, mal tinha começado. O carinha botou a cara e tomou no globo. Hoje eu perco a minha conta, Zé de Rocha. Nesse round aqui, o carinha tinha comprado um piné, Zé. Eu dei um vacilo aqui, ele estreifou em mim e deixou o miadão. Aí ele veio ruxar, eu já acertei um capim e fui ruxante. Só na cara, rapaziada. A sense do Marechal, a pelona também, mano. Eu não sei se o Marechal pina não, Zé. Mas nesse round aqui, eu dei uma pinada, eu derrubei o cara, mas no final contou o peito, né, Zé. E o carinha ficou assustado, Zé, porque ele tava só correndo de mim nesse round aqui, mano. Mas quando ele botou a carinha, tomou no coquinho, não teve nem como. Agora, rapaziada, é o seguinte. A gente vai num X1 pra ver como é que vai comportar essa sense aqui em sala personalizada. Rapaziada, eu fui tentar fazer um V6 aqui, né, mano? Pra fazer igual o Marechal. Mas os cara foi lá e quitou da sala, rapaziada. Só tinha dois jogando, mano. Aí, rapaziada, os cara tudo botequinho, mano. Eu queria fazer uma clipada dessa aqui, mas sem os cara ter quitado, né? Esse último carinha aqui não tava quitado. Os cara quitou da sala só porque eu não sou o Marechal, né, mano? Sacanagem, mano. Então eu criei uma sala 1, V2 e vamos lá, rapaziada. Tropa, eu criei essa linha, porém eu esqueci de colocar gelo infinito, mano. É, sem gelo infinito, mas vamos que vamos. Boa, cadê o outro? Tá nas costas. Tá de Sônia. Já era, já era. Boa. Rapaziada, sem gelo infinito é muito desvantajoso pra mim, mas vamos que vamos, né, mano? Nessa hora aqui eu consegui acertar capa nenhum, derrubei. Já tomei uma distanciazinha. Parei aqui pra relar o kitzinho. O outro veio vindo, deu uma estrifadinha ali, acertei capa nele. E boa, rapaziada. Tropa, eu resolvi fazer outra salinha agora, um V2. Um gelo infinito, rapaziada. Bora que bora. Rapaziada, eu não vou mostrar o X1 completo. Eu vou mostrar mais as partes da sense pra vocês verem como é que a sense tá, demorou? Nessa hora aqui o carinha veio pulando na mira e acertei nele o famoso, ok? Na hora de tentar acertar o famoso no outro carinha, eu acabei pinando e quem tomou fui eu. Atrás do gelo ainda. Garena. Nesse round os cara tentou me amassar igual o leão, mano. Chegou os dois juntinho aqui, zé. O outro chegou invadindo meu gelo, mas eu consegui derrubar ele. Ele tava de sono e eu segurei o dedão pra finalizar rápido, né? Aqui eu pensei que eu ia morrer porque eu tava meadão, mas eu consegui acertar um capão nele de SVD, mano. E a SVD que a sense do Marechal encaixou bonito, mano, que era só na cara, sem brava. Tive que narrar esse vídeo, rapaziada, porque eu joguei com o ventilador ligado e tava muito barulho. E a SVD tava afiadinha, viu, mano? Só capa, rapaziada, sem brava. Rapaziada, infelizmente meu HD encheu e eu não consegui pegar a clipada inteira. Parou por aqui, rapaziada. Mas é isso, mano. Esse foi o vídeo. Deixa nos comentários qual das duas sense vocês acharam melhor. Aproveita e já comenta sua sense aqui. Quem sabe eu não testo ela e trago um vídeo, demorou? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Vocês são foda. Tamo junto e fui!